A Rede Municipal de Ensino de Criciúma acima da média nacional e estadual no IDEB de 2023. As escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma conquistaram um resultado importante no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB de 2023. Nos anos iniciais, o ensino fundamental subiu de 6,2 para 6,5, ficando acima da média nacional e superando também a média estadual, ficando em quarto lugar entre as dez cidades catarinenses, com mais de 180 mil habitantes, e também foi a que obteve a maior índice de crescimento em relação ao último IDEB de 2021. Nos anos finais, o município avançou de 5,2 para 5,4, também superando as médias nacional e estadual, respectivamente ocupando a quinta posição ao lado de Itajaí, entre os municípios de Santa Catarina, com população acima de 180 mil pessoas. Entre as 49 unidades escolares do município que ofertam o quinto ano, 34 atingiram a média acima de 6, valor que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável às dos países desenvolvidos. Com isso, o IDEB mostra que valorização do professor e foco nos alunos geram melhores resultados. A secretária de Educação explica que os bons resultados vêm de estratégias básicas, o investimento nos profissionais da educação. Investir em quem ensina é essencial, dizem os especialistas. Os números também mostram que não dá para crescer sem olhar o alvo principal, o aluno, e estar atento a problemas que vão além da sala de aula. Independente da etapa de ensino, especialistas reforçam que a escola tem que conquistar os alunos e que assim a aprendizagem é mais eficiente. Eu comentei essa matéria com vocês porque o assunto é muito interessante. Nossos alunos aqui de Criciúma aumentaram ainda mais a nossa média. Temos que valorizar muito nossos professores e, acima de tudo, os alunos.